Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mel Ferraz e hoje vamos conversar um pouquinho sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, esse sucesso de vendas, esse best-seller, esse hype tremendo, que eu li por curiosidade, justamente porque muitas pessoas estavam lendo e comentando sobre ele. Fiquei curiosa para saber o que temos aqui nesse livro e sucesso de vendas, assim como tantos outros livros dessa escritora. Já vou adiantar para vocês que esse não é um vídeo confortável de ser feito, não apenas porque há uma fanbase muito grande do livro e quando você vai falar negativamente sobre sua experiência literária é sempre muito delicado fazer isso, mas por conta de suas temáticas. É um livro que trata sobre a violência patriarcal, que você também poderia dizer que é violência doméstica, também sobre pessoas em situação de rua, ou seja, temas muito complexos, que em alguma medida eu achei interessantes de estarem aqui como abordagem de um livro como esse, que é um livro de massa sim. Também vamos falar hoje sobre preconceitos literários, sobre tudo com a experiência que eu tive compartilhando a minha leitura desse livro lá pelo Instagram, tá bem? Se você não me segue pelo Instagram, é arroba blog literatura, e se me segue por lá, eu estou te esperando, comentando todos os dias aí sobre livros e a vida de leitora. Bom, vamos lá. Como começaram a falar sobre esse livro? Então, como eu já dei um spoiler aí, não gostei dessa experiência como um todo, tá? Embora eu reconheça a importância desse livro para muitas pessoas. Algumas delas vieram conversar comigo lá no Instagram quando eu comentei que estava lendo esse livro, deram seus depoimentos a respeito de como ele libertou essas mulheres de relacionamentos abusivos. Aqui nós temos Lily, ela, quando está narrando, no momento atual do livro, na sua abertura, tem 24 anos, está morando em Boston, uma cidade grande, então o livro se passa nos Estados Unidos, ela está tentando viver a sua vida difícil, claro, é uma jovem, todos nós temos dificuldades na juventude, embora ela seja uma personagem com seus privilégios, né? Ainda assim, nós temos intercalados com esses momentos presentes de sua vida, um pouco de seu passado também. A partir da leitura que ela faz, ou releitura que ela faz de seus diários, diários que ela manteve quando ela estava no ensino médio aos 16 anos. Então, temos um pouquinho de sua vida atual, se apaixonando por um cara, que é o Riley. Riley, ele é... Calma, já vou falar sobre isso. Antes, deixa eu contar que quando ela era adolescente, então quando ficamos sabendo sobre o seu passado, na adolescência, frequentando o ensino médio aos 16 anos, ela se apaixona pela primeira vez por um cara que mora em uma casa abandonada, que é justamente a que fica atrás da sua própria casa. Da janela do seu quarto, ela consegue ver uma movimentação estranha que começa nessa casa, que ela sabe que não tem luz, que não tem água, enfim, que é inabitável, mas que tem alguém ali habitando aquele lugar estranhamente. Ela conhece Atlas, que é esse cara, na verdade, esse adolescente de 18 anos, em situação de rua, e é um adolescente que frequenta o mesmo colégio que ela. Eles pegam ônibus juntos, passam, então, a ter um ao outro em seus cotidianos, né? Lily fica extremamente tocada em um primeiro momento, por conta da sua situação. Eles acabam ficando muito próximos, desenvolvendo uma amizade muito grande. Agora, falemos do presente da história, quando ela tem 24 anos, anos se passaram. Ela está no início do livro, no terraço de um prédio, e ali ela conhece um cara que mora, assim, naquele prédio. Ela está invadindo esse lugar porque não mora ali, e ela só quer um lugar nas alturas para poder espairecer, poder anuviar a cabeça, já que acabou de acontecer o velório de seu pai, no qual ela precisou dizer algumas palavras que fossem positivas em relação a esse, que é um dos caras mais terríveis que ela já conheceu em vida. Então, ela não gosta nada nada do seu pai, no início não sabemos o porquê. Aos poucos, vamos compreendendo que ele foi uma presença extremamente prejudicial, nociva para, sobretudo, a sua mãe, mas também para ela, vítima indireta de violência doméstica barra patriarcal. E aqui, para mim, né, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, porque, enfim, não cabe aqui, mas ela é vítima também disso, né? Por mais que a sua mãe é que tenha sofrido de abuso doméstico. E ela simplesmente não consegue dizer palavra alguma, já que ela não tem nada de bom para falar sobre o seu pai, que acabou de falecer. Então, nós temos essa primeira cena em que ela aparece falando de uma maneira bastante amarga do pai. Ali, ela acaba conhecendo o Riley. E, bom, já direi, por que que eu não gostei desse livro, né, como uma experiência no geral? Não gostei do seu final, e nós vamos ter uma segunda parte desse vídeo em que falo abertamente sobre os acontecimentos, ou seja, com spoilers, para que eu possa comentar sobre esse final e o porquê de eu não ter gostado dele, tá? Então, fiquem tranquilos que até esse momento não vai ter spoilers no vídeo, e eu vou avisá-los quando eu partir para esse momento dele, ok? Mas, enfim, eu também não gostei do livro, além do seu final, porque ele tem clichê em Demasiá, mas Mel é o tipo de livro. Sim, tudo bem, romance romântico, tem clichê, não tem como, mas você pode ser, primeiro, criativo, e segundo, não apresentar tantos clichês como nós temos aqui. Eu sei que a fanbase é enorme dos livros da escritora, desse livro em específico, então eu sei que provavelmente você que, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, podem adorar esse livro e falar, meu Deus do céu, ela está falando mal de um livro que eu gosto muito. E, gente, eu só tenho que dizer para vocês que está tudo bem a gente não gostar da mesma coisa que outra pessoa ama, sabem? Assim como tem clássicos que eu não gosto tanto assim, entendem? Arte não foi feita para ser um consenso. Se você é novo aqui, se você está me vendo pela primeira vez, ou nunca me viu falando sobre isso, eu sempre digo que literatura nunca é um consenso. Quanto a isso, então, já que estamos falando de literatura não ser um consenso, sobre intervenções muito raivosas de fãs, eu também, por outro lado, quando comentei sobre esse livro no Instagram, recebi muitos comentários com um teor bastante preconceituoso, né? De preconceito literário mesmo, querendo comparar esse livro, esse tipo de livro, com outros, de outros gêneros, com outros público-alvo. E, assim, não tem como, né? São comparações muito descabidas. Aliás, o que você consegue com essas comparações, com esse tipo de comparação? Nada! Você não chega a lugar algum, sabe? Você só chega, na verdade, em uma discussão muito vazia, e que, para mim, não tem nada de inteligente, que é bem ridícula mesmo, de alta e baixa literatura. Numa comparação que vai colocar livros bons e o restante como resto, como lixo. Nisso, inserindo também o gosto das pessoas que gostaram desse tipo de livro. Então, gente, vocês não vão encontrar aqui eu julgando uma pessoa pelo seu gosto literário, porque, sabe? É muito vazio isso. Como um desabafo também, né? Mas aqui, a gente, no nosso tete-tete, eu tenho que lembrar, ou pelo menos contar, para quem não sabe, que o Literatura, esse canal, tem 13 anos, né? Estamos no 13º ano de Literatura, e eu comecei quando eu tinha 16 para 17 anos, a criar conteúdo literário na internet, para a internet. E, naquela época, eu lia muitos livros jovem adulto, né? Os young adult, que possuem histórias com protagonistas passando pelo ensino médio, enfim, que era o que eu estava vivendo na época. Eu gostava muito, né? De me identificar na literatura. E eu acho muito incrível contar essa minha trajetória enquanto leitora, porque esses livros, eles foram muito especiais. Eles são muito especiais para mim, porque eles foram muito importantes. e me instigaram a conhecer outros tipos de livros, né? A ter curiosidade por mim mesma, além dos livros obrigatórios da escola. Eles me motivaram a procurar, a ter essa autonomia dentro da literatura, sabe? E aí, para onde eu quisesse ir. Então, acho que nossa conversa aqui sobre isso pode se finalizar nesse momento do vídeo. Falando disso mesmo, né? Chegando a essa conclusão, de que você não é obrigado a nada. Isso daqui é uma diversão para você, é um hobby seu, principalmente, para as pessoas que possuem a literatura como um hobby. Então, sabe? Sem pressão, sem... Ah, literatura tem que, o livro tem que, você tem que, não tem que nada, ok? Voltemos, então, ao livro. Aí, nós temos Lily abrindo um negócio. Ela vai abrir uma loja de vender flores, uma floricultura. Há um encontro aqui com o que vai se tornar a sua melhor amiga, a Elissa. Só que, de novo, há muitos clichês. Se o mocinho, que é o Riley, o médico, é apresentado como, nossa, extremamente lindo, gato demais, que tem mãos bem cuidadas e cheira dinheiro... Aliás, por que que essa personagem não se importa com dinheiro assim? Ela é muito... Ih, difícil, viu? Mas eu fiquei assim, meio que, tipo, que descrição é essa, sabe? Então, os clichês. Acertou aí quem pensou que mãos cuidadas só pode significar o que é um neurocirurgião, porque o Riley é um bom partido, já que ele é médico e cheira dinheiro. Por outro lado, a Elissa é uma figurona, cara. Eu adorei essa personagem. Ela é muito extrovertida. Ela é muito amiga, porque uma melhor amiga tem que ser muito amiga, num livro bastante clichê. Só que ela é rica e ela não precisa trabalhar, mas, mesmo assim, ela quer ocupar seu tempo, tem suas motivações, aí depois vão descobrir. Enfim, ela vai trabalhar quase de graça, sem precisar, pra Lily. E, assim, trabalhar mesmo, duro, fazer as coisas. E aí você já fica, hum, verossímil. Mas isso é importante pra que você tenha a melhor amiga da protagonista, certo? Falando em melhor amiga, em mocinho, em um primeiro romance, e também protagonista, eu não achei esses personagens bem construídos. Eu achei que teria certo potencial, mas você fica sempre na superfície, você não tem complexidades, além dos temas aqui principais, já vou chegar a eles, pra desenvolver um pouco mais. Então, um exemplo, a floricultura. Nós temos pouco aqui aparecendo do trabalho da Lily, em como foi abrir isso daqui. se você quer colocar uma personagem que é empreendedora, mulher de sucesso, e faz pelas próprias mãos e tudo mais, consegue chegar lá, cara, desenvolva isso, sabe? Parece tudo tão fácil, mas por quê? Porque ela não desenvolveu, porque ela não abordou mais. Então, esse é um problema grande aqui pra mim, na construção dos personagens, tá? Mas agora, falando das temáticas principais, né? A violência patriarcal, barra doméstica, e também a pessoa em situação de rua, essa vulnerabilidade, em uma condição, é de um jovem, que tem 18 anos. Esse é um outro personagem muito importante, sobre o qual eu não vou falar aqui, nessa primeira parte, sem spoilers, porque seria entregar bastante do enredo, e eu já estou falando bastante dele. Mas, como eu já disse lá no início do vídeo, embora eu tenha as minhas críticas em relação a esse livro, e tenho muito mais em relação ao final também, há aqui essa abordagem, que eu acho que em um livro que atinge tantas pessoas, é muito interessante de ver, sabe? Como eu disse, eu recebi vários depoimentos de mulheres que falaram que, a partir dessa leitura, entenderam que estão, estavam, em um relacionamento abusivo, e conseguiram se libertar dele, não entraram em detalhes, assim, claro, e eu também achei que não era o caso de tocar nessa ferida, para entender, mas, enfim, vocês entenderam. Então, tem isso, eu acho que há uma importância, sabe, em um livro que tem esse impacto, comprovado, já que elas me falaram. Portanto, para encerrar essa primeira parte aqui do vídeo, sem spoilers, é um livro que, não vou mentir para vocês, me cativou, em determinado momento, eu li muito rápido, né, da metade para o final, mais ou menos, porque há um drama aqui, conteúdo de massa, muitas vezes, tem uma abordagem, um tanto quanto sensacionalista, então, quando os acontecimentos críticos começam a acontecer, eu quis saber, começaram a acontecer, eu queria saber, como que a autora iria abordá-los, então, eu fiquei curiosa, e o livro prendeu a minha atenção. Eu acho que isso acaba acontecendo com a maioria dos leitores que ficaram presos e bem entretidos na leitura, é um livro que entrete, tá, então, não vou dizer que é um livro que é difícil de ler, porque você não quer mais, não, mas, enfim, os clichês me afastaram completamente dele, no sentido de, no final, gostei ou não gostei? Não gostei. Agora, vamos à parte de spoilers, se você não quer saber deles, então, eu vou me despedindo aqui, tá bom, de vocês, mas daí, me contem se vocês têm vontade de ler o livro, enfim, nos comentários, tá bem? Bom, Riley vai se transformar em uma pessoa violenta, eles acabam se casando, e ele, a violenta, ele a estupra, ele bate nela em várias situações, né, em três aqui, narradas no livro. Pra mim, um grande problema nele, além dos clichês em excesso, é o final, porque nós estamos falando de um livro em primeira pessoa, então, eu não concordo muito com a perspectiva que eu vi já por aí de alguns leitores, de muitos leitores, que consideram o livro romantizando um relacionamento abusivo, eu não acho que ele faça isso, porque nós estamos falando de um relacionamento amoroso, então, a protagonista, ela está envolvida em um relacionamento amoroso, há essa situação de romance pra ela, tá, e ela é a vítima. O livro, ele tem as camadas, ou as camadas, né, de complexidade, em colocar pra gente que nada é simples em uma situação como essa, pra vítima. A Lili, a protagonista, a vítima, que antes era vítima indireta, vou colocar assim, mas, enfim, pra mim, continua sendo vítima, a criança que observa, vê, vivencia a violência dentro de casa, mas ela passa a vivenciar isso como vítima dentro do seu próprio relacionamento, do seu próprio casamento. Ela tem dificuldade em saber se abandona ele, por quais motivos, ou se fica, porque ela gosta dele. Ela teve um primeiro momento e um tempo em que ela foi envolvida, enredada, nesses sentimentos, e é difícil sair deles. Então, eu não julgo isso. O livro também traz pra gente, no final, um texto da própria autora contando como ela foi, e principalmente sua mãe, foi vítima de violência doméstica, barra patriarcal. Então, há traços autobiográficos aqui, ela partiu da experiência de sua infância, adolescência, vivendo com esse pai violento, pra escrever o livro. Não acho, então, que tenha sido uma romantização de um relacionamento abusivo. No entanto, eu acho que o final, ele é muito, muito problemático, porque não há uma culpabilização, não há uma responsabilização judicial, enfim, do Riley, diante do que ele fez. Ela não vai denunciá-lo, a irmã não vai denunciá-lo, o cunhado não vai denunciá-lo, ele vai viver, sei lá, passar três meses estudando na Inglaterra, se aperfeiçoando, fazendo coisas pra si, enquanto ele é um abusador sem ter tido as consequências do que fez. E isso é muito triste de ver. No entanto, eu também acho que isso retrata a passagem de pano que a sociedade dá aos abusadores. Ah, mas Mel, aí o livro, como que fica diante de uma responsabilidade literária, né? Eu cito o Tudai Hill, por exemplo, que aborda a violência doméstica também, e ali nós temos o narrador em terceira pessoa. Isso eu acho muito crítico e irresponsável, enquanto que uma narrativa em primeira pessoa envolve uma vítima, toda uma perspectiva individual. E faz sentido, é verossímil, enquanto retratar algo que acontece socialmente falando. Então é isso, pessoal, esse conteúdo fica por aqui. Vamos conversar, continuar esse diálogo aqui nos comentários, tá bem? Aí vocês que leram, os que não leram, que têm vontade, que não têm. então é pra gente aí ter essa continuidade, que esse vídeo não se encerre aqui. Vou agradecer aos madrins, que são os apoiadores do Literature, lá pelo Catarse. Em troca, eles recebem conteúdo literário exclusivo. Vou colocar no plural, conteúdos literários exclusivos, tá? Porque são muitas coisas que eu crio mensalmente para os apoiadores. o link para a campanha no Catarse está aqui no descritivo do vídeo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo, que tiveram paciência, que tiveram respeito. E é isso, até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!